Dance se souber Vamos então, você é complicado e realmente,,, oar iantes clica vão no alto jogos pra mas não tornou o grupo pra vc pra vc pra vc c Música Música Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Vai se tratar, garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Just like the day that I met you Today I die forever Said that you love me, but that'll last forever It's cold outside, like when you walked out my life Why you walk out my life Oh, kid like this every time From these days, I feel like you and me Why break an anniversary? Tá doida, tá louca Tá viciada e senta Tua bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta Tua bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão, bota a palma da mão no chão No chão, no chão, bota a palma da mão no chão No chão, no chão, bota a palma da mão no chão E pina esse cachorro, vila lá tá E pina esse cachorro, vila lá tá Mas me liga depois que eu tô com pau Que tem uma caixorra aqui de casa Debolando pra caralho, ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com pau Que tem uma caixorra aqui de casa Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Porque não é uma seta forte Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Tocando o pau nas malditas Surfando lá no B Nas carreiraquinha dela Mas antes vou avisar Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha Logo quando você vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar Um gengando Um gengando Um gengando E pina esse cachorro, Vila Lata E pina esse cachorro, Vila Lata Um gengando Um gengando Não, 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 minha louca Pode ir pra que eu já damei Na porra do cabaré Eu que sou eu Toma, 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 toma Só botar, catupada, me olhenta Detireta, catupada, me olhenta Nós nem papai anjo, mas nós não surgimos Não, 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 não Não, 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 não Deixa eu botar, deixa eu botar Só que a conta eu vou pro baixo aí Tá botada, tá botada, tá botada, tá botada, tá botada Catupada, é uma botada, que é o cara de marco Ô Maravilha, ôi, 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 olha que delícia Ô Maravilha, ôi, 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 olha que delícia Providamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do cu Tá toda, toda se sifina Empurra, empurra lá na deda Empurra Obrigado.